Sabe aquele dia que você chega cansado do trabalho e já está meio querendo relaxar com alguma coisa mas já não quer mais tomar aquele seu Negroni ou seu Gintônica? Então hoje eu vou te ensinar uma receita simples, prática e que vai agradar muito o seu paladar. Meu nome é Maurício Silva, chefe de bar do Vireira de Jardins e acompanha agora esse vídeo com a gente. Para executarmos esse coquetel que faz parte da família dos Mule, porém tem na sua essência o sabor marcante do rum, você vai precisar de um Eppleton, rum jamaicano, gingereu, angostura bitter e limão. Começamos então resfriando o nosso copo. Descartamos esse gelo. Utilizamos aqui 60 ml de rum. Dois dashes de angostura. Um pouco de suco de limão fresco. E agora vamos colocar gelo no nosso coquetel. O ideal nesses coquetéis é que você utilize um gelo bom, um gelo grande, para que a diluição não seja tão grande e o seu coquetel tenha o mesmo sabor do começo ao fim. Para completar o nosso coquetel, ginger beer. E eu trouxe duas marcas, dentre as outras que existem no mercado. E aí cabe a você escolher aquela que vai mais satisfazer o seu paladar. Vamos completar então o nosso coquetel com o ginger beer. E uma coisa muito importante é que você coloque o ginger beer ou o gingereio de forma leve, sem necessidade de colher. Fazendo com que ele deslize pelo gelo e pelas paredes do copo, para que ele não perca o seu sparkling. Uma última mexida. Uma garneçãozinha básica. Uma fatiazinha de limão. E um opcional interessante para dar mais frescor. Folha de hortelã. Saúde!